E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez o início de uma nova série, Mighty No Nine, galera Exatamente, um jogo muito bacana Vamos começar, galera, modo principal Vocês estão vendo aí que eu nunca joguei, né? Tá tudo sem dados, então vamos lá Vamos lá, rapaziada, vamos que vamos, hein? Ó, já vai começar aí Tá em inglês, galera Deixem o vídeo em tela cheia pra vocês poderem ler a legenda que tá em português Quando, suddenly Pronto, 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 pronto Professor Ah, Bec, e funcionando normalmente, seria o que aconteceu na Terra? O que aconteceu na Terra? É o caos em todo lugar Bem, bem, não vamos conseguir isso aqui Devemos fazer para o laboratório, e rapidamente Bec, você forja sua cabeça e clarei um caminho seguro Caraca, galera, muito da hora, beleza? Tem a legenda ali em cima falando pra gente Enfim, o que fazer, né, cara? Muito bacana ver Enfim, um jogo tão legal, né, cara? Como esse Mighty No Nine Eu não posso trazer Mega Man aqui no canal É um jogo, tipo, a Nintendo É uma empresa que eu amo de jogos Mas ela possui direitos autorais Enfim, isso daí complica, né, cara? Hum, a garra aqui é Ok Enfim, a Nintendo, ela possui direitos autorais E com isso, eu não consigo trazer jogos de Mega Man, tá, galera? Mas eu amo Mega Man e Super Mario Certo, agora a gente vai ver com o cara, o CEO lá Atenção É isso aqui no... Ahem Minhas queridas, americans Nesse momento de crise Nós, no Cherry Dine, gostaríamos de expressar Que isso não é a culpa nossa É o Dr. Blackwell Ele é o que atrás disso Fram ele Nós, no Cherry Dine, estamos fazendo tudo que podemos para ajudar a fixar a situação É o Blackwell Olá, está tudo que está funcionando? Avi? E agora, vamos lá para a nossa eye-in-the-sky Avi, para o nosso avi-news traffic report Obrigado, Avi Como você pode ver, nós temos alguns acionamentos que nós encontramos em... Bem, em todos os lugares! Mighty No. 6 O que ele acha que ele está fazendo? O que? O que? O que ele acha que ele está funcionando? Certo, vamos lá, galera Ó, um robôzinho apareceu, hein? Será que vamos lutar? Então, todos os robôs ficaram fora de controle Certo Ah... Tá Ah... A impressão minha é que você acabou de absorver o Shell De um robô enfraquecido Mãe do céu Hum... Tá, eu preciso... Cara, muito legal isso, galera Muito legal Ó, caraca, eu tomei dano Muito legal ver que, enfim, eu posso absorver robôs Uma técnica nova aí, né, cara Tipo... Uma coisa que eu não vejo muito em... Nos jogos Legal esse dash Cuxinha, galera Maneirão, hein? Eu não posso carregar o tiro, né? Pelo menos não por enquanto Oi Beleza Vamo lá, galera Será que a gente já vai enfrentar algum... Eita, caraca Nossa Ah, caí, mano Será que era a parte da história? Ó, o lugarzinho aqui Destura todos os inimigos Vamo lá, galera Cara Cara, esse dash Eu curti demais, cara Uma novidade aí Que não tinha em Mega Man, né? Ruim é que Aparentemente Não dá pra atirar pra cima, né? Beleza Muito bom, cara Ah, eu tô com poderes especiais Temporadamente, é isso? Eu posso dar vários dashes no ar, cara Isso que é muito bacana Caraca Muito legal mesmo, galera Curti esse joguinho, hein, mano Tá Tá Here we go Aqui vamos nós Beleza Beleza, cara Que joguinho maneiro, galera Comenta aí se vocês gostaram E se vocês querem mais Beleza Here we go Cara, esse negócio de absorver é muito, tipo, sei lá, uma novidade Ah, o robôzinho me deu uma vida Que bacana, cara O que foi isso? Será que é o Boyz agora? Caraca, até o Boyz é como Mega Man Uma unidade demolidora Como foi que ela conseguiu chegar lá embaixo? É, falar é fácil, né, Dr. White? Eu tô lutando contra o Mega Boyz aqui O primeiro Mega Boyz Round Diger Legal, cara Mostra a altura e a largura dele Oi Caraca Como que eu vou conseguir derrotar ela? Cara, e a gente só pode ter esse cheirinho mesmo? Sério? Ah, ele tem mais de uma vida Caraca, galera Vamos lá, né Caraca, eu não sei como derrotar Eu não, tipo Quando ele vem pra cima de mim Eu não sei como me esquivar disso Na humildade Ah, eu fico absorvendo ele Beleza Maravilha Agora sim Aê 10% Entendi Legal Vamos lá, galera Vai, 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 vai Bater bem nesses dois negocinhos Maravilha Quando ele fica meio roxinho, né, cara A gente já pode dar um absorvido nele Muito bom, cara Que joguinho maneiro Tem que ser rápido pra dar esse dash, hein Ó Que da hora, velho Caraca, mano Beleza, galera Missão completa Missão concluída Que maneira E mostra o tempo O dano que eu causei em tudo Eliminações Sequências Cara, legal Ganhei uma nota B Vamos ver o que vai acontecer agora Ó, tem uma menininha Beleza O cara tem um irmão super poderoso Vamos lá Desculpa, Soichiro Por favor, compreende O governo japonês Não deixará nos intervenir Até que nós conhecemos A causa das malfunções Hum Eu estava com medo disso Mas isso faz sentido Depois disso Algum robô que você envia para ajudar Poder ser afetado também Fazer as coisas even worse Só para confirmar, Sr. Sanda Se nós pudermos isolar A causa da rampa de robô Você envia ajuda? Absolutamente, Professor White Qualquer coisa que nós podemos fazer Você tinha um plano em mente? Sim Nós vamos enviar Bec Para analisar Todos os seus Muitos números Great idea Wait, what? His simulation Should filter Any irregularities From his sibling's programming If we can gather And study multiple samples Perhaps we can isolate The cause of the problem It's a long shot But it's our only hope The fate of the entire country Hangs in the balance I'll finish reactivating call So she can provide support Let's get to it Beleza O futuro dos Estados Unidos Galera Está na nossa mão Vamos lá Beleza, Professor Belezura Está aí Desbloqueou o desafio Solo Placar de líder Também Hum Tá Agora a gente pode escolher Olha só Uma fase galera Que bacana Galera Então esse nosso vídeo Vai ficando por aqui De Mighty No 9 Muito obrigado Vocês que assistiram Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal E é isso aí Tamo junto Valeu Falou Fui